No Círculo Ártico, agora... E aí, Bugson! Achou algo? Sim! Um pinguim que vive aqui desde a extinção de 1844. E achei o chaveco banana que está aqui desde... A cena de entrada do Enquivo Schultz! Droga ele para Schultz! Ok, eu levo o secundário! Quem é o secundário? Senhor! Descobri algo sobre o doutor banana! Lápido, lápido! Se inscreve no canal e compartilhe o vídeo que ainda dá tempo! Banana? Nunca chame ele de secundário! Ró! Hein? Uia! Parece uma nave ou algo do gênero! Schultz esmaga! E esmaga! Schultz feliz! Corre! Senhor Furo! Picolé encontrado! Repito! Picolé encontrado! Para entender como tudo isso aconteceu, vamos voltar no tempo! Noruega 1943! Noruega 1943! Os chugistas estão chegando! Os alquimistas? Chugistas! Estão chegando toda a Europa! Mas o que eles querem aqui? Ora! Seu tesouro! Capitão feio! Capitão feio! Capitão feio! Capitão feio! Eu sou o cranícola vermelho! Foi mal! Desculpa! My God! Afinal, quantos vilões caveiras vocês conhecem? Um, dois, três... Quatro, cinco, seis... Ah! Fala sério! Vinte! Eu quero a caixa mágica! Não vou dizer onde está a vilão! Ah, é? Hum! Eu descubro sozinho! Sou um crânio! Tá frio! Ig Brasil! Árvore do mundo mágico! Asgard desenhando! Ig Brasil! Tem oito letras! A oitava letra do alfabeto é H! De homem! Homem em inglês! É man que... Ah, cega! Eu mostro! Hahaha! Finalmente a caixa mágica que realiza sonhos! Eu quero o mundo em minhas mãos! Sonho realizado! Uas! Próximo sonho a realizar, só daqui a trinta e quatro páginas! Tenha um bom dia! Vamos embora! Sugem tudo! Sim, senhor! Enquanto isso, em Nova Zucchini... E aí, Chico Rosas! Gostando da cidade grande? Cara! É tudo maravilhoso, Zeck Banes! Ih! Ops! Cara! Você topeçou em uma formiga! Tufa, Tufa, Tufa! Indústrias está aqui! Você precisa de fortificante! De exercício! Cara! Eu exercito muito lá na roça! Você falou em exército! É aqui mesmo! Nho! Vem comigo que precisa de uma cobaia fraquinha! Tufa, Tufa! Boa sorte, primo! Eu vou embarcar com uma companhia! Hum, Té! Tufa, Tufa! Já me arrependi de trazer você! Por favor, por aqui! Longe dali! Doutor Mumenzola! Acidentou-se de novo! Não! Eu sou uma múmia! Já esqueceu? O que é isso? Eu sou um ziteli vilão! Não vai pecar! Cadê o meu invento? Por aqui! E se eu chamar de torre-visão? Não! Ative a máquina! Sim, senhor! Ha, ha, ha! Já! Eureka! Deu certo! Com a energia da caixa mágica, fabricarei a energia giradora, automática, superônica, de situações aleatórias! Gasosa! Gasosa! Isso! Com ela, a cidra será poderosa! Cidra! Tá lá embaixo! Leia! Cara! Como você é rolado! Eu sou uma múmia! Com a gasosa! Bombardearemos o mundo e as pessoas sonharemos acordadas! E o mundo será nosso! Mãe! Meu! Seu! Os justiças não vão ficar bravos! Tô nem aí! Cansei de ser secundário nessa história! Quem é secundário? Junque! Saia daqui! Você nem está nesse filme! Enquanto isso... Muito bem, soldados! Eu sou o coroné Chester Lau! Sim, senhor! Sim, senhor! É a vida no exército, não é bolinho! Para! E os bolinhos de goiaba que eu fiz? Minho? A gente carta! Você me deu uma ideia! Vocês querem bolinho? Sim, senhor! Sim, senhor! Então quem quiser os bolinhos de goiaba Vai ter que subir no mastro e me trazer a bandeira! Nho? Coroné Peru! Consegui! É Chester Lau! Muito bem, Chico Rogers! Qual é o truque? Sou campeão de pau de sebo na minha vida! Hihihi! Sabia que você é uma flor? Sim! É o meu nome! Rosinha Carta! Você é parente de um pão macarta? Ei, Chico! Chega de lero lero! Amanhã é o dia do teste do super suco! Cobaia! Digo soldado! De que é? Espinafre! Para ficar forte! Pode pôr a goiaba junto? Vai mudar a receita, mas tudo bem! Bom! Preciso ir, Inter! Ah! Mas eu nem apertei com força! Tufa! 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 Boa noite! Boa noite! Ará! Não fica assim não! Amanhã é outro dia! Pensa assim! Você vai ficar forte igual um touro! Ih! Depois do papagué, vive mil perigos e pode até bater as botas! Bom, mas a experiência pode dar errado e você abutou o paletó! É isso! Tenha sonhos felizes! Mô! Alojamento! Ah! Outra coisa que você precisa saber! Quem mais? Sim! Você não é o primeiro experimente deitar o super suco! Não! Não, quando morava na Alemanha, os sugestões quiseram experimentar ele! Um tal de João Sambel! Ih! Deu certo! Não! Ele te aconteceu de dor de barriga! E depois com efeito colateral, ele viu canica vermelha! Ai! Ei! Isso é uma lembrança, não é real? Folas! Guil! Ele ficou preadinho da Silva! Bom, é isso! Até amanhã! Até! Ara! Ara! Oh, Chico! Vejo que já tá acordado! Vamos? Ara! Como se sente? Eu? Bom! Tô fraco! Tô fraco! Fala um esconderijo secreto! Sim, senhora! Não é perigoso falar isso em voz alta? Ara! Oba! É paranoia achar que todo mundo é espião! É paranoia achar que todo mundo é espião! Chegamos! E esse homem é de ferro! E esse homem é de ferro? Homem de ferro? Não, Chico! Você que é fraquinho! Sou o Onion Stack, brilhante inventor e milionário! Também estou bancando essa operação! Desculpa! Ela falhou pra não confiar em ninguém! Venha, vamos te preparar para a experiência! Minho! Mas não é só tomar o suco? Foi isso que te disseram? Tolinho! Haha! Oh, o suco é só uma parte do projeto Super Ultra Hiper Soldado! Depois que você tomar o Super Suco de Goiaba e Espinafre, você vai entrar na máquina que eu inventei! Onde você vai ser bombardeado pelos raios de vitamina! E vai ficar fortão! Peraí! Você criou a máquina! E você o suco? É, bom! Podia ser pior! Como assim? Você podia ser o louco e ele o franjinha! Haha! Que disparate! Claro! Eu não sou louco! Sou leleleleques! Cara! Dá tempo de desistir? Não! Ligando a máquina! Ai, tadinho! Desliguei a máquina! Não! Eu tô bem! Grintei por causa de uma barata que vi aqui dentro! Pronto! O processo tá completo! Vamos abrir! É! Acho que funcionou! Hum, estranho! O que foi, doutor Leleques? Essa cena tá um pouquinho diferente dos Vingadores! É mesmo! Claro que estava! Ou ia revelar a identidade do espião! Galinha da Angola é espiã da Cidra! E tem uma arma laser! Sei! Agora me dê o resto do super suco! Não! Só por cima do meu! Ara! Virei fantasma! Doutor Leleque Skinny? Atrás dela! Cidra atraca! Cidra atraca! Forte aqui, seu apenholo traidor! Tô vendo que você me alcance! É! Talvez eu não! Renda-se, vilã! Ô, meu galináceos! O vidro quebrou! Vejam! O carpegão prendeu a velã! É o maioral! Tô fraco! Tô fraco! É o mais forte da cidade! Do país! Da América! Ô, verdadeiro caipirão América! Ô, caipirão América! É um grande lutador! E contra o inimigo! É sempre o vencedor! É um menino forte! Sou mesmo! Enfrenta a morte! Com coragem e amor! Pra onde for! O caipirão América! É um grande vencedor! 10 a 0! E jogando sozinho! Europa 1943! Chico Rogers! Sim, senhor! Você ficou famoso depois de prender a espiã da Cidra! Pois tenho uma missão pra você! Sim, senhor! Afinal, pouco sabe que você é o caipirão! Qual é a missão, senhor? Logo... Cara, fazer faixa na santa paciência! Podemos deixar o sujista vencer essa batalha, soldado! Coronel Frango! É Shester Law! Telegrama! O que é isto? Notícia que vem via telégrafo, senhor! Quando vão inventar a internet? Prenderam o soldado da companhia 106! 106? Cara, 106 é a companhia que meu primo tá servindo! Preciso salvar o Zack! Tá bom! Mas quando for tal, eu quero isso aqui, um brinco, soldado! Chico, eu posso ajudar você! Como? Um avião invisível... E você é a mulher maravilha? Não! Mas sei quem tem um avião moderno que não aparece no nosso radar! Quem? Eu? Onde é o Stark? Ele mesmo! Ele adora coisas de ferro que a voa! Logo... Estamos chegando perto da fortaleça sujista da Cidra! Tecnologia de ponta! Não! Foi pelo cheiro mesmo! Hora de saltar! Bá sorte! Engardecido! Hum... Gerôncio! Gertrude! Jovardo! Gerinerdo! Gerônimo! Ainda! Ahnha! Hora de entrar em ação! Ai! Ui! Só uma pessoa pula assim! Parada aí, Mário! Que mágo! Esse é o caipirão América! Seu uniforme tá diferente! O outro tá lavando! Meu sonho é uma junk box, quatro milkshakes de chocolate e um pônei cor-de-rosa e ser igual ao Elvis! É, baby! Mas tudo isso é dos anos 50! Nem me escutou! Parece pinotizado! Tem que destruir essa fábrica logo! Tem que destruir essa fábrica logo! Enquanto isso... Senhor! Estamos sendo atacados! O quê? My God! Quantas divisões? Quantos soldados? É... Um... 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 Mencionário que pegou na guerra... Ei! Vocês... Donde estão os soldados da Companhia 106? Ô não! Forte tem pulsa! É! A Mônica! Estão no fim do corredor! Cartazi... Zequ! Chico! Como você ficou forte tanto? Longa história. Vai em! Enquanto eu sorte os outros... Que pirou América! Viva! Com mil tíbeas e metataços Está soltando os prisioneiros Tenho que usar minha mente brilhante Pra dar o troco Ah não! O troco tem cinco letras Cinco são as pontas de uma estrela Estrela que está no peito do caipirão América América que foi descoberta em Se eu quitar abertar o botão de alta distribuição da fábrica Sim! Explosões e efeitos especiais tiram a tensão da história Funcionou em Homem-Aranha Tire a turma daqui, Zeck Hora de fugir, doutor Muzola Sim, senhor! Ainda nos veremos, Capitão Abeba Caipirão América Que seja Fui Se não basta Tudo despegando É já te cargou essa amizade Aqui, Chico! Chico, eles estão fugindo Desistar, Zeck Em breve, o longo braço da liberdade vai alcançar a vilania Mas não hoje, meu bravo Não hoje Mesmo porque a história acabaria agora Também Logo O caipirão voltou E salvou a Companhia 106 Que animar Eles são de comando de Silvestre, senhor Cabitãozinho Cabitãozinho Uma arma de raio que hipnotiza as pessoas e realiza os sonhos Não acredito Bom, posso fazer uma demonstração como a que eu peguei lá? Eita! O senhor quer ser o Batman? Eu não quero ser o Batman Eu sou o Batman Ah, melhor destruir essa fábrica logo Pinta, circo Vou precisar de um novo escudo Eu sei quem pode ajudar Só isso? Tenho três pré-estômagos Por favor, o senhor está aqui? Sim, senhor Não, eu quero falar com onde o está aqui Ah, claro Entra Agente Carta Em quem posso ajudar? Ele precisa de um escudo novo Se fizer a fineza Claro Eu sou elétrico, anatômico, genial Alguém quer chocolate? Ô, seu eletrônico, o senhor meio que sujou É estaque Por aqui Pode escolher um, rapazinho Uau Gostei deste aqui Este aí? Mas isso aí é uma bacia Quê? Uma bacia de liga de adamantium Um raro metal invulnerável E eu sempre preciso de uma roupa nova Está na caixa Batuta! Era a outra caixa Essa para o meu filho Um dia Espero que você goste Maravilha, só farte estrear Não demorou muito Logo o caipirão américa E o comando silvestre Estavam enfrentando a sigra E os sujistas na guerra Água neles! Quem diria que nós estaríamos juntos, né primo? Pois é Logo estaremos em casa São e sal E trem bom, senhor Socorro, caipirão! Ei, sai da frente, mané! Ah, a morte! Dona morte! Não me pegaria sem luta! Quem falou em luta? Eu estou levando o trem até a estação da Cida Ah, que bom, nada pode dar errado Você aí! Ah, não! Vai o trem! Caipirão américa, o grande lutador Contra o inimigo É sempre o vencedor É um homem forte Enfrenta a morte Dona morte Espere aí Quem está dirigindo o trem? Ih, é mesmo? Iupi! Ah! Tudo bem, caipirão? Não, Tom Tom Torresmo Zé que se foi Ei, eu estou bem Ele encontrou a morte Pau absurdado Vem Eu morri? Não, mas você só volta na continuação Arra? Isso não fica assim Calma, caipirão! Calma, caipirão! Caipirão! Agora eu vou botar esse cranícola vermelho no chilindró Caipirão! Caipirão! Você sabe andar de moto? Eita! Não! Geroncho! Gertrude! Geovardo! Gerinécio! Geronimo! Que salto! Belo plano, Caipirão! Plano! O Caipirão conseguiu! Abriu as defesas inimigas! Senhor! Isso mesmo! Atacar! O Caipirão conseguiu! Avante! Comande Sirvestre! Não pode! Repoar! Os gauleses! Os gauleses! Gauleses britânicos americanos! Com meio milhões de tíbias e perônios! Não é possível! Fomos evadidos! Isso não é nada! Os surgistas acabaram de perder um pênalti! Quebou! Graviória Vermelha! É Cranícola! Cranícola Vermelha! E você não venceu ainda! Doutor Munizola! Pegue a caixa mágica! Sim, Chef! Ops! Esparadapros! Drupas! Senhor Formiga! Isso já aconteceu! Você é um enrolado! Eu mesmo pego! Eu sou uma múmia! Eu percebi! Pra onde ele foi? O Mega Ultra Hiper Bombardeiro! Mega Hiper Ultra? Esses milhão tem tudo mania de grandeza! Nem deve ser um avião tão grande assim! Nossa Senhora! Cara! Como vou alcançar esse trem? Não é trem! É avião! Ele é gúmino! Ei, Chiquinho! Digo, Caipirão! Aqui! Eu dou carona pra você! Cigar de navião! Ora! Sempre quis dizer isso! Beijinho! Pra Morde da Sorte! Gai de arrudo com o mal olhado! É agora! Ele conseguiu! E agora? E agora? Ufa! Consegui entrar! É agora! Vou encontrar o Cavícola Vermeio! E acabar com isso! É Cranicola! Que coisa! Breve! O mundo será meu! E você não poderá me impedir! Ai né? Tome isto, vilão! O que foi que eu fiz? Nada! Era só um corpo robótico! Eu sou assim! Uma caveira doida que fala! Eu sou um crânio! Um gênio do mal! Mas agora você não pode pegar a caixa mágica? Quê? É! Mas posso fazer isso! É! É minha! Agora o mundo ficará em minhas mãos! Hahaha! Nho! Força de expressão! Ah tá! A caixa está brilhando! Mas é claro! Já se passaram mais de 34 páginas! Qual o seu pedido, senhor? Hahaha! Dominar o mundo! Não! Pera! Dominar o universo! Não! Dominar! Eu quero uma cojinha e um jugo de goiaba! Sonho realizado acompanha fritas? Não! Gadecido! Maravilha! Não! Próximo sonho a ser realizar em 23 quadrinhos! Não! De novo! Curpa sua, caipirão! América! Virião de uma viga! Pera aí! Agora que me toquei! Pindamonhangaba, tô vivo. Cara, mas você não desiste? Solta! Solta você! Ops! E porquê? Quase entrei numa fria. O crânico vermelho conseguiu fugir, mas eu recuperei a caixa mágica, ufa! Preciso avisar o pessoal que cumpri a missão. Alô? Rosinha Carta? É o Caipirão? Cara, você tá bem? Tô! Consegui recuperar a caixa mágica. Que bom! Então, onde você tá? Hum, Polo Norte. Seus instrumentos do avião tão funcionando? Não! É que eu acabei de ver o Papai Noel. Ho, ho, ho! Pense que alguém vê me engatar, tá muito frio. Por que não pediu carona pro Papai Noel? Cara, é mesmo? Rosinha, você jantaria comigo na vorta? Hum, caro seu povo! Que bom! Vou levar você no restaurante Schick Duns Bandelier, tá? Tá bom! Você espera eu? Espero, Schick. Tomara que venham logo, ou eu vi o picolé. Sonho realizado. Próximo sonho daqui a 70 anos. Alô, Chico! Alô, Chico! Chico Rogers! Mais tarde, bem mais tarde, hehehe. Nho, onde é que eu tô? Ora, num hospital dos anos 1940, né? Que é isso? Telefone e celular dos anos 1940. Ora, é tudo uma farsa? Alerta, alerta! Ele descobriu tudo! Mas, hein? Comer batata cozida no vapor? Eu... Eu tô no futuro! Relaxa, soldado! Vamos explicar tudo! Sou Jereck Furo, o chefão da SHIELD! Chefão? Acho que dormi um pouco. Um pouco? Quanto tempo? Entre o fim da guerra e hoje? 70 anos! Que essa harola de frango com polenta? Calma, amiguinho. Vai ficar tudo bem. Será? Chico Rogers! Você me deixou esperando plantar todos esses anos naquele restaurante? Ai, eu explico. Ela entrou numa fria outra vez. Quieto, vem. Oi, pessoal. Tudo bem? Mais fofo que o mingau. Só você se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo. Corre que ainda dá tempo, hein? Turma da Mônica, hein? O Cavalinho Misterioso. Que lindo! Um cavalinho de balanço. Faz tempo que não vejo um desses. Acho que vou brincar um pouquinho. Peraí. O que esse brinquedo tá fazendo aqui? Quem iria abandonar ele no campinho? Ah, alguém que queira ver o outro pagar um mico. Criança, cria. Criança, cria. Criança, cria. Podem sair. Não vou cair nessa. Não tem ninguém aqui. Acho que não era isso. Mas, ainda assim, é estranho esse cavalinho sozinho aí. É até meio assustador. E se for a armadilha de uma bruxa? Deixa um brinquedo inocente aí pra atrair uma criança. E ataca quando ela não estiver esperando. Se fosse isso, ela já teria que me atacado. Ele pode ser um cavalo encantado. Que se transforma num ser sobrenatural assim que alguém sobe nele. Acho que não. Acho que não é uma pegadinha também. Não tem ninguém filmando. Não é a armadilha de bruxa. Não é monstro. Não é pegadinha. Então, acho que eu vou arriscar. Isso é muito divertido. Me lembra quando eu era bem pequeno. Ai, o cavalinho! Opa! Ai! Oi! Ai! Isso não foi legal. Também. Pra que eu fui querer brincar com isso? Brincadeira mais besta. Coisa de criancinha. Filmou? Filmei! Essa pegadinha vai bombar no YouTube dos bruxos. E fim. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se inscrever no canal. Clicar no sininho. E deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.